Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira. Eu não vou ficar enrolando no começo desse vídeo, eu vou direto ao assunto. Eu tô aqui pra falar sobre esta pessoa. Vou deixar essa imagem aqui uns segundos pra vocês me dizerem quem você acha que é. Eu aposto que a maioria das pessoas já sabem, né? Esta pessoa é Lázaro. E muitos conhecem o milagre de Lázaro já contado na Bíblia. Mas por que eu decidi falar sobre ele hoje e o que isso tem a ver com o trabalho de prevenção ao suicídio e combate à depressão que eu venho fazendo? Eu já vou explicar. Primeiramente eu queria deixar avisado pra você que às vezes sofre de depressão ou conhece alguém que tá sofrendo disso. Nas próximas semanas aqui no canal eu vou tá trazendo um conteúdo totalmente focado nisso. Que é como identificar a depressão, como sair da depressão, como ajudar alguém que esteja nisso e como foi a minha cura da depressão. Então fiquem de olho se você ainda não é inscrito no canal, ou seja, se inscreve e ativa o sininho pra você receber a notificação quando esse vídeo sair. Muitos não sabem, mas Jesus era amigo íntimo de Lázaro. E quando Lázaro morreu, Jesus foi até lá pra ressuscitá-lo. E ele falou uma frase que eu vou te falar agora e que eu quero que você preste atenção se você acha que a depressão não tem cura e que a morte é a única saída. A frase que Jesus disse foi a seguinte. Essa doença não é para a morte e sim pra mostrar a glória de Deus. Eu sei que você que tá em depressão às vezes acha que morrer é a única saída ou a única opção. E que você precisa morrer pra que essa doença passe. Essa doença não é para a morte e você vai passar por ela. E o que isso tem a ver com Lázaro? Voltando em Lázaro, tem tudo a ver. Jesus, quando veio pra Terra, teve todo o poder que Deus deu pra ele pra realização de milagres. Vocês concordam comigo que ele podia ter simplesmente instalado os dedos e Lázaro estaria ali, do lado dele, vivo? Pronto pra outra? Podia. Não podia. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá, pediu pra removerem a pedra e disse, do lado de fora, Lázaro, levanta e anda. Sai pra fora. E Lázaro saiu e foi assim que Jesus ressuscitou Lázaro pra glória de Deus. O que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver com você. Jesus tem o poder de te curar? Ele tem. Só que é você que tem que dar o primeiro passo. Levanta e anda. Jesus vai estar do lado de fora te esperando pra te curar e pra te dar uma vida nova. Mas é você que tem que dar o primeiro passo. Quem tá, geralmente, em depressão não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de ficar na cama o dia inteiro. Eu sei que é difícil, às vezes, até escovar os dentes. Eu sei que é difícil você pentear o cabelo. E as pessoas que não têm depressão não entendem. E acham que você tá só com preguiça. Ninguém vai poder fazer por você aquilo que só você pode fazer por ti. Então, o primeiro passo é seu. Outra passagem que eu quero usar aqui, a passagem de Jesus e Pedro durante a tempestade. Vocês lembram que Jesus chegou andando sobre as águas e eles estavam com medo e não queriam sair do barco. E Pedro falou assim, eu vou até lá. E todos falaram, você é louco, você vai morrer, olha essa tempestade. E Jesus olhou pra Pedro e falou assim, Pedro, levanta e anda. Vem até a mim. Vocês entenderam que o primeiro passo é sempre daquela pessoa que Jesus chama? E provavelmente aquela pessoa não vai estar no melhor momento dela. Mesmo Jesus tendo todo esse poder de trazer ela de uma vez pra perto dele, assim, ele prefere que ela mesmo faça isso. Pra ele mostrar que ele te dá força pra que você faça. Independente das adversidades, você tem que entender que isso é pra te fortalecer. Se não fosse pela tempestade, Pedro não teria tido a dádiva de andar pelas águas. Gente, vocês tem noção do que é isso? Eu sofri com a depressão muitos anos, mas hoje eu agradeço por tudo que eu vivi, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje sendo um testemunho vivo de tudo que eu passei. E de toda a superação que Deus me permitiu passar. Mas Liz, eu não consigo. Você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Ah, mas é muito difícil. Realmente é difícil. É porque este caminho é o caminho que você tem que trilhar pra que você seja a pessoa que você nasceu pra ser. Não peça pra que ele encurte esse caminho. Peça apenas que Jesus venha do teu lado conversando. Jesus nunca disse que ia ser fácil. O dele não foi fácil. Olha tudo que ele teve que passar. E ele era o filho de Deus. Por que você acha que o seu vai ser mais fácil? A diferença é que você não tá sozinho. Vão existir pessoas que vão estar com você nesse caminho. Mas o teu caminho é seu. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. O primeiro passo é seu. Levanta e anda. Se você cair, as pessoas te ajudam a levantar. Mas levanta e anda. Tem um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que é Josué 1,9. Que diz assim, Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde você andar. É aquilo. Peça pra que ele venha contigo conversando. Eu tenho certeza que tudo que você tá vivendo hoje tem um porquê. E um dia, assim como eu, eu tenho muita fé de que você vai ser um testemunho vivo. E de que Deus vai te usar pra ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo problema que você. Quem que vai tá lá pra dar essa luz no fim do túnel vai ser você. Porque você vai poder olhar e dizer assim, Vem comigo que eu te ajudo. Eu sei como você pode sair daí. Eu acredito em você e eu não quero que você desista. Depressão tem cura. Mas o primeiro passo é teu. Levanta e anda. Um beijo e até a próxima. Tchau. Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido